Nesse vídeo aqui eu vou te falar de uma vez por todas se vale a pena ou não fabricar uma marca de roupas. Se você está pensando em fabricar uma marca de roupas, nesse vídeo aqui eu vou ser transparente e te contar coisas que nunca ninguém te contou aqui na internet. E esse vídeo aqui vai servir para te livrar de várias enrasgadas e vários erros que você pode estar cometendo aí. Quer saber? Fica ligado nesse vídeo! Fala, primos e primas! Sejam bem-vindos ao meu canal Renan Sandrini. E para você que não me conhece me chamo Renan Sandrini, como eu já falei, né? Sou o fundador da loja Sandrini Men's Wear especializada em moda masculina e já ajudei várias pessoas do Brasil a melhorarem as suas lojas de roupas dando consultorias e também pessoas a começarem um negócio de roupas, tá? E a minha missão aqui é poder te ajudar gratuitamente porque eu quero ver esse Brasil empreender, eu quero ver as pessoas tendo sucesso na vida, assim como eu quero ver você bem aí, tá? E para você que está pensando, está na dúvida se vale a pena ou não fabricar uma marca de roupas, esse vídeo aqui é para você porque eu vou ser extremamente sincero e te falar coisas que talvez outras pessoas jamais falariam para você, tá bom? Olha só, para você que se interessa por esse assunto de loja de roupas, já pega, aperta o botãozinho vermelho aí, esse botãozinho que tem embaixo, já vai se inscrevendo e ativando o sininho para você não perder nenhum vídeo meu aí, beleza? E também deixa um joinha no vídeo porque se esse vídeo tiver mais de mil joinhas, eu vou até estar trazendo um contato de uma fábrica que fabrica camisetas para você que quer criar sua marca aí, mas eu preciso saber se você quer que eu faça isso, então deixa um joinha se você quiser aí, que também fortalece bastante o nosso canal para mim poder ajudar você e mais pessoas aí. Bom, vamos falar aqui agora, vale a pena ou não fabricar uma marca de roupas? A minha resposta é que sim, mas depende da sua situação hoje, tá? Olha só galera, na minha humilde opinião, tá? Se você quer fabricar uma marca de roupas hoje, a primeira coisa que você tem que entender, se você for fabricar, quando você vai fabricar, para você ter um preço bom, tá? Você tem que fabricar em grande escala, ou seja, essa camiseta vermelha, dificilmente, aliás, estatisticamente falando, você não vai achar praticamente uma fábrica que fabrique uma ou dois, três modelos dessa mesma camiseta aqui, que eu estou usando, nessa camiseta vermelha, polo de acostamento, com preço competitivo. Para você ser competitivo na hora que você for montar uma marca, você, tipo assim, para você ter um preço melhor, você tem que fabricar, sei lá, 40, 100, 200, quanto mais camiseta igual você fabrica, maior é o seu preço. Porque tem aquelas paradas, é, da tela, da grade, e para você ter um preço mais competitivo, você tem que fabricar em mais quantidade o mesmo produto. Então, isso acaba pesando um pouco, principalmente, para a pessoa que não tem uma loja e não vende roupas. Por quê? Porque, se a pessoa vai fabricar uma marca, ela não vai ter praticamente nenhum giro, né? Ela não vende no varejo e não tem nem cliente no atacado ainda. Então, fica um pouco mais difícil, porque, geralmente, a pessoa acaba não tendo um preço competitivo, tá? Essa pessoa, principalmente, se ela for mandar uma fábrica fazer, ela vai estar terceirizando e ela dificilmente vai ter um preço competitivo. Vale a pena mais, na minha humilde opinião, fabricar uma marca quem já está um pouquinho mais consolidado. Por quê? Um exemplo, imagina só, né? Você quer montar uma loja e só vender produto que você fabrica, tá? Dificilmente, os seus clientes vão só querer comprar as roupas que você só fabrica. E você vai ter, vai ficar um pouco dificultoso para você trazer uma variedade, porque, para você fabricar, você vai ter que fabricar, sei lá, 50 camiseta vermelha, 50 azul, 50 verde. Então, principalmente, se você estiver numa cidade do interior hoje, basicamente, as pessoas prezam muito a não se vestir todas iguais, tá? Principalmente, se você for fazer camisetas estampadas, tá? Então, o que eu te aconselho, se você estiver pensando em fazer uma marca, tá? Se você estiver pensando em fazer uma marca, a minha opinião, o primeiro pilar é começar no varejo, tá? Porque no varejo, você já vai ter ali uns clientes para comprar, tal, e então já vai ficar um pouquinho mais fácil para você estar validando. E se você for fabricar uma marca, o que eu te aconselho é o quê? É que você faça uma pesquisa de mercado para ver se essas pessoas gostam do estilo de roupa que você pretende fabricar, até mesmo perguntando para amigos, usando até mesmo o Stories, tá? Uma ferramenta gratuita que você pode estar usando para validar se aquele produto é viável ou não fabricar. E depois, você está montando um planejamento, se caso você for fabricar a sua marca, tá? Você montando um planejamento para ver se tem a possibilidade de você fazer parceria com algumas lojas, lojas físicas, tá? Então, tipo assim, para você estar entrando em contato com eles, para ver se eles têm interesse em comprar a roupa de vocês, tá? Para eles, para você repassar para essas lojas aí. Então, para isso, você vai ter que produzir um mix de produto em grande escala para você estar suprindo essas lojas físicas. Então, é aconselhável em primeiro pilar, antes de você for montar uma marca, que você faça essa pesquisa e veja se realmente você vai poder estar fazendo uma pesquisa para você arrumar futuros clientes, para quando você já for fabricar, você já fabricar uma coisa assim, meio que pré-validado, para você estar correndo um risco menor. Então, fabricar vale a pena sim, mas você tem que tomar todos esses cuidados que eu falei para você no vídeo aí, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter servido de alguma coisa para você na sua vida, para te ajudar, tá bom? E se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha, e se tiver bastante joinha, depois eu vou trazer o contato da fábrica que faz camisetas com a marca de vocês aí, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tamo junto!